Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês essa linda planta que é conhecida como Dama da Noite. Olha, como vocês podem ver, ela está com um botão. E eu vou acompanhar o desenvolvimento desse botão até a floração e vou mostrar tudo para vocês. Olha que lindo que está. Olha, já cresceu mais um pouquinho e eu acredito que ele abre hoje à noite. Hoje é domingo, dia 8 de janeiro. Como eu falei para vocês, são exatamente 8h40 da noite, de domingo, dia 8 de janeiro. E aquele lindo botão se transformou nessa linda flor. Olha que maravilhosa que ela é, bem grande. Pena que não dá para vocês verem. Mas é muito linda. Tem um branco maravilhoso, olha. Eu vou esperar mais um pouquinho e ver se ela vai abrir mais. Depois eu volto aqui novamente. Olha aí pessoal. Abriu só mais um pouquinho. Eu acho que esse é o limite dela. Mas ela é muito bonita. Uma flor bem grande. Essa minha planta só deu esse botão, mas eu já estou super feliz porque eu queria muito ver de pertinho essa linda flor. E aqui está. Uma planta de fácil cultivo. Eu cultivo ela na meia sombra. Faço a rega somente quando o substrato está seco. E ela está assim, olha. Lindíssima. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha no vídeo. E até o próximo. Tchau.